Música Há uma luz destalvorada Mais se alegra o teu matiz Lê da vila festejada Ser feliz, muito feliz Ser feliz, muito feliz Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Desses risos tão casquilhos Diz o rólido frescor Que eu afando os teus bons filhos Brota paz e brota o amor Brota paz e brota o amor Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Ao marasmo sempre avesso Tudo aqui deve sentir Que o chinete do progresso Toca os prados do povo Toca os prados do povo Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Novo a glória sim de arte O teu colo juvenil Convertendo-te em cidade Neste seio do Brasil Neste seio do Brasil Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Sim, do teu vasto horizonte Ao carão dos arrebóis Vê-se a velha honrada fronte De uma pléia De uma pléia De um pléia De um pléia De um pléia De um pléia Vigilópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Virginópolis de Tosa Parabéns Vila Louçã Já se vê cor de rosa Do teu próspero amanhã Veia, pois, formosa Vila Já que surge o teu fanal Segue para a vida tranquila O estandarte do ideal O estandarte do ideal Virginópolis de Tosa Líder thatabéns Vila Louçã